Imparcial, polêmico, jornalístico, policial, a partir de agora, a notícia em cima da hora. Um abraço meus amigos, irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube e nosso Instagram. Olha só gente, informações da área policial, a apreensão de drogas e prisão aconteceu nas últimas horas, através de militares das equipes Charlie, da Força Tática da PM de Kratéus e de Nova Russas, em patrulhamento na cidade de Nova Russas. Os militares receberam, segundo eles, várias denúncias, dando conta de que uma pessoa de nome Jefferson, que reside no bairro Pantanal, em Nova Russas, estaria traficando drogas em sua própria residência. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o suspeito na calçada de sua casa, onde foi realizada uma abordagem, sendo encontrado com ele uma certa quantidade de maconha. Ao indagarem sobre a posse desta substância ilícita, o suspeito afirmou que dentro de sua residência, mais precisamente dentro de um jarro de plantas, haveria mais outra quantidade de maconha, tendo prontamente autorizado a entrada da composição da PM em sua residência, vindo a ser encontrada a droga. Logo após, o acusado ou suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia civil da cidade de Kratéus, a regional, para a realização dos procedimentos cabíveis e o material apreendido foram 34 gramas de maconha, um celular J7 Prime e R$ 599,00 em dinheiro. Uma outra informação de mais uma ação das equipes Charlie, da Força Tática de Nova Russas e de Kratéus. Em pouco tempo, foram dois flagrantes que essas equipes realizaram. Você que nos acompanha, compartilhe e a gente já vai trazer aqui imagens da segunda operação. Imagem, está aí portanto, imagem da segunda, segundo flagrante, outro caso lá pelos policiais, bastante atuantes. A informação dá conta do seguinte, também nas últimas horas, a Força Tática, através das equipes Charlie de Kratéus e de Nova Russas, em patrulhamento pela localidade de Charito, já no município de Poeiras, uma senhora solicitou a presença da viatura para relatar que seu marido havia falecido de Covid e que teria deixado quatro espingardas tipo só cadeira em seu poder e que a mesma queria se desfazer das armas de fogo. Logo após, o material foi levado para a delegacia de polícia civil regional de Kratéus para a realização dos procedimentos cabíveis. O material apreendido, como vocês podem ver, são estas quatro espingardas tipo só cadeira. Meus amigos, são estas as informações em nossa live que fazemos, nossas lives em nossos momentos de folga. E aí a gente abre mão do lazer e do descanso, muitas vezes, para fazer algumas lives e para a gente também um lazer. Temos o apoio cultural de loja Hiper, Eletro e Line, Vajota, Guaraciaba e Crotá. Temos ainda o apoio de Paulino K, melhor concessionária da região, em Varjota. Apoio cultural também de Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Reirio Taba, representante da água mineral acássia para toda a região. Temos também o apoio de Cleone Ximenez Empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Apoio cultural de Funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família. Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. E temos também o apoio cultural de Gilson Motos, compra, vende e troca motos, novas, seminovas, usadas, motos velhas do ano que você quiser. E compra motos de qualquer ano, se você tem uma moto bem velhinha, também lá faz negócio. Você entra em contato com a gente, eu repasso para você, telefone nosso celular, whatsapp 993-79-9537, prefixo 88. Ok? E tem um gatinho aqui, né, que está bem querendo se comunicar com a gente. Pessoal, que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até daqui a pouco com nova live sobre a ajuda, permissão e proteção de Deus. Grande abraço para todos vocês. Deixa eu ver se tem alguém aqui que citou onde mora. Alô para a Tânia Silva. Um rápido alô. A Tânia Silva está dizendo que está direto de Niterói, né? Niterói, Rio de Janeiro. Mandando um abraço para sua família no Anil. Anil, município de Cariré. Onde tem um grande número de pessoas que nos acompanham também. Deixa eu ver se mais alguém diz de onde está. A Maura Moreira diz, boa noite, Roberto Lira. Estou participando de... Está aqui de Catunda. Que coisa boa. Muito obrigado. Estou com saudade de Catunda. Principalmente do paraíso, distrito de Catunda, né? Grande abraço a vocês aí. Deixa eu ver aqui se alguém mais falou o nome do lugar. É só isso, gente. A gente já volta e vocês continuam com a gente. Que Deus abençoe a todos nós. O canal do povo, direto com as autoridades. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região. No comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Zira.